Vocês estão vendo o Paço Preto cantar, aí no fundo tem uns canarinhos cantando e tem uma perdiz lá no fundo lá cantando e tem um Paço Preto que tá fio ou fio que eu nem sei que Paço E alô meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal, para quem não me conhece eu sou o Paulo San, eu estou aqui de novo no nosso cafezal, faz tempo que eu não mostro esse cafezal nosso aqui né É porque estava cheio de mato, o matagal que não para de crescer, o mato aqui cresce mais do que o café rapaz, ó vocês estão vendo, hoje eu vou mostrar para vocês como é que tá o cafezal e o matagal tá vencendo, tá vencendo, tá vencendo a luta rapaz, mas tá difícil véi, ó rapaz a tiririca, a tiririca ali ó Meu Deus do céu, e como é que tá o café, o café tá bonito rapaz, o café tá crescendo, tá verdinho, eu te mostro daqui a pouquinho de pertinho, tá? E para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, há 4 meses atrás começamos essa saga de plantar café e quem acompanha o canal, confira como elas estão hoje, há 4 meses atrás adquiri essas mudas e em julho plantamos as mudas de café que sofreram com duas geadas fortes em julho e agosto, que sofreram muito, mas não morreu essa é só uma imagem de 4 meses atrás quando plantamos, e observe essa última fileira de café plantadas olha como é que elas estão hoje, essa é a última fileira, cresceram ou não cresceram? algumas estão fortes e vigorosos e outros nem tanto, mas daqui a um ano provavelmente elas estarão todas do mesmo tamanho e em setembro do ano que vem, eu prevejo que ela já vai ter as primeiras flores de café eita, vamos ficar na expectativa, né? e algumas ainda não soltaram galhos, e algumas já tem a primeira, segunda e até quartos galhos já formados, né? e agora vamos ver como é que ficaram ali, naquela nossa experiência onde coloquei a lona para não crescer tiririca ali ó, tiririca não cresceu, o café também ele não evoluiu tanto nesse lugar aí, ele ficou meio parado no tempo tanto tiririca que não nasceu, e café também não cresceu, né? e lá, onde eu esparramei calcário, como é que está? calcário não, calvirgem, olha como é que está, cheio de tiririca esse lugar também não evoluiu hoje eu vim de enxada, vim carpim, mas vocês estão vendo? tá difícil, ó, pra carpim tá muito alto, rapaz, tá muito grande pra roçar ele tá muito baixo, então não dá pra carpim nem roçar então, é, eu vou lá chupar jabuticaba eu não carpi hoje não e vamos lá chupar jabuticaba maravilhoso tá bom tr Impacto gente passaria esse lugar aqui ó já que estamos aqui vamos fazer aquele joguinho do Jean Kempô vocês sabem né então vamos lá mas joga comigo junto com o Paro Sam vamos lá Jean Kempô e aí ganhou, perdeu, empatou, 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 vamos lá de novo, ai Kodashow E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí